Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Hoje é dia de falar com os de beleza, saúde e bem-estar. Ela já está aqui comigo, a Ana, para falar de Eudora, dos produtos maravilhosos da Eudora. Então vocês não podem sair daí porque o programa está interdível. Hora de Eudora aqui no programa e quando a gente fala em Eudora, a gente fala em produtos maravilhosos para beleza. Ana, eu estou aqui com a Ana, que é a nossa consultora de beleza Eudora aqui no programa. Falou em Eudora, falou em qualidade. Hoje eu estou levando, gente, para casa este aqui. Que é o lançamento. E esses aqui, por que eu não estou levando? O que esse aqui faz? Vamos começar por esse aqui, Ana. Esse é o BB Cream. Bom, a linha de cabelo de Eudora a gente chama Ciage. E Eudora tem dentro de Ciage para cada cabelo encaixado, para cabelo louro, mexado, normal, com química, sem química, destruído para reconstruir, precisar regenerar, hidratar, fazer nutrição. Todas as linhas, gente, são mais de 10 linhas de cabelo. Essa é a linha nova. Ciage Solar. Pensando no verão, Eudora desenvolveu um produto desta linha. Esse aqui é o DD Cream. Tá. DD Cream. A gente está acostumado a ouvir, ah, BB Cream, BB Cream, todas as marcas. Da Eudora é CC Cream e DD Cream, tá? O que esse produto faz? Qual é o diferencial dele para outros? Deixa eu segurar ele aqui para a nossa casa. Ele impermeabiliza o fio. Impermeabiliza quer dizer o seguinte, gente. Não é que tu vai entrar na água, na piscina, no mar e tu vai molhar. Não é isso, mas ele vai impedir por até 4 horas que as substâncias, como o cloro, na água do mar a gente pega o sal. Sim, as substâncias nocivas ao cabelo. É, nocivas ao cabelo que estragam, que ela penetre no fio. Isso é muito legal. Outra coisa, tem uma proteção contra os raios UV. Isso é uma coisa muito, muito, muito legal. E é uma proteção alta. Não é fator de proteção porque é diferente, mas protege do sol. Ela hidrata, tem uma ultra hidratação no cabelo. É muito legal porque tu pode usar com o cabelo seco ou molhado. Vai para a beira da praia, vai para a beira da piscina ou vai para a rua caminhar. No verão, a gente trabalha, tem as coisas para fazer, compra. Pega um pouquinho, dependendo da quantidade do teu cabelo, vê uma pérola. No meu cabelo, uma pérola, tá? Aí eu boto uma pérola, ele é levemente alaranjado. Vou explicar depois o porquê. E passa no cabelo todo para proteger. Outra coisa, quer fazer escova e quer proteger o fio? Chapinha também, né? Chapinha também. Até 230 graus o cabelo está protegido. Daí passa antes da escova. Antes da escova. No cabelo molhado, passa o secador e automaticamente quando passar a chapinha, se achar que precisa um pouquinho mais, põe. E ele não pesa no cabelo. Esse é o grande truque. O que é o perigo de alguns produtos para o cabelo quando tu vai pensar em proteção, né? Claro. O sol, fazer chapinha e tal, que pese. Lavou o cabelo, tá legal, e tu bota, de repente, o cabelo, pum. É verdade. Esse é o grande lance. Não pesa, gente. Vou testar e vou contar. E uma coisa interessante, desta linha aqui, ó, que o princípio ativo dela é um... Na verdade, vem da cenoura, que vamos dizer assim, Humberto, acaba o tempo e não tem sol na cenoura. Então, essa linha é solar, condicionador e máscara. O que proporcionam esses produtos aqui? Tu vai tratar os danos do verão. Pra nós aqui, do Rio Grande, de São Paulo pra baixo. Pega São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a gente tem, de fato, as quatro estações diferentes de Minas, Rio de Janeiro, né? E os estados acima do Brasil. A gente costuma usar mais de outubro a abril, vamos supor. Essa máscara faz uma hidratação muito legal. E ela funciona da mesma forma que as outras, gente. Passou o shampoo, lavou bem, tirou bem, pega a máscara, tem o pentezinho dentro, passa assim, deixa agir por cinco minutos. Também tem aquela tecnologia que eu digo, Afinete 3D. O que que significa? Que o produto fica em depósito. Ou seja, ele vai sendo liberado aos poucos por dias e vai penetrando no fio. Toda linha se age tem essa tecnologia. E aí, depois, tira bem e vai pro condicionador pra selar. Então, passa a máscara antes do condicionador. Antes do condicionador. Me esqueceu o cão, Ana, porque ela ensina, gente. O condicionador é pra selar o teu uso. Shampoo e condicionador. O condicionador vem como um selante. A gente aprende tanto com a Ana que vocês não têm noção. Por isso que vale a pena chamar a Ana. Seja em casa, no trabalho, ou pro WhatsApp, como for, não é, Ana? E adquirir esses produtos maravilhosos que têm realmente um preço muito, muito bom. E Eudora, pra quem não sabe, é do grupo Boticário. E aqui em Porto Alegre nós temos ele através da Ana, não é? É só telefonar. Que são produtos muito, muito bons. Pode me seguir. E hoje, então, linha solar. Mas tem toda uma linha de maquiagem, perfumes, toda uma linha de beleza. Portifólio é enorme. Vem novidade de perfumes. É isso aí. De bafão. De bafão, né? Mas Eudora pra vocês. E agora nós chegamos aqui na Permita-se. Estética e Spa Urbano. E hoje nós vamos desvendar todos os segredos aqui do spa. E eu estou com a Michele. A Michele que é cosmetóloga, esteticista e é responsável aqui pelo spa. Que é esse espaço assim, ó. Incrível, gente. Normalmente, não é, Michele? A gente acaba fazendo um spa quando viaja. Vai pro spa do hotel. Mas a gente tem aqui, gente. Em Porto Alegre. Em plena título, Livre Zabicari, número 3... 2, 2, 3, 5. Número 2, 3, 5. E esse espaço assim, ó. Maravilhoso que dá pra fazer até de casal, não é? Inclusive casais. Que é o que mais estão pedindo aqui, né? São casais que vêm. Nós temos um foco que é, tipo, a gente chamou pacotes pra casal. Sim. Mas não necessariamente precisa se fazer. Dá pra procurar pacote? Ótimo. É, essa é a questão. Porque o que que acontece? Tem casais que, ah, eu não quero massagem. Eu quero ficar só num banho de diversão. Quero só fazer uma sauna com a minha esposa. Vocês decidem. Vocês venham aqui combinar. Ah, eu quero tomar o espumante que eu tô mais habituado a consumir. Nós fornecemos. Quero queijos, quero vim. Não, é mesmo que não acaba mais. Sim. Então dá pra gente tirar uma tarde durante a semana. Com certeza. E quer fazer um spa aqui. Com certeza. Não é? Dá pra vir com as amigas. Tem um espaço até de happy hour, não é? Isso mesmo. Nós temos um espaço que pode fazer ver nos happy hour. Que é muito pedido também. Que vem assim, ou só amigas, só amigos também nós fazemos. Não, e normalmente a gente se junta com as amigas, não é, Michelle? Pra comer. Que tal a gente se unir com as amigas pra emagrecer e não pra ficar mais bonita, mais satisfeita, não é? Isso mesmo. Muito mais legal, né? E aí pode fazer compor duas massagistas, duas massoterapeutas. Ou só aquele momento assim do chazinho detox nós temos também. Pois é, o que o spa aqui oferece? Sim. O spa oferece desde as massagens de pedras quentes, bambu terapia, cromoterapia, a nossa maravilhosa maca italiana. Pois é, eu ia perguntar. Essa maca italiana, gente, é quase como se fosse uma sauna pequenininha, não é? Isso, isso. Como é que ela funciona? Ela funciona assim, a gente faz uma esfoliação manual e aí você fica na maca. Ela tem também uma ducha térmica e ela tem a cromoterapia, que vai te estimular tanto na parte de drenagem, na parte de uma satisfação. E aí depois fechamos ela e ela faz a sauna. Imagina que legal. Que é muito legal, muito legal. Michelle, me diz uma coisa. O local aqui do spa, ele também pode servir de presente. Sim. Quando a gente quer presentear uma pessoa, uma amiga querida. Sim. Ou até um casal querido. Nós temos até presente para formandas. Que legal. De aniversário, de meninas que passaram vestibular, também já foi perguntado. A gente faz isso, não tem problema nenhum. A pessoa se permite e a gente realiza o sonho. Realiza o sonho e não só realiza o sonho, como sai daqui, com a autoestima lá em cima. Isso aqui a gente relaxa, a gente se sente bem. A gente usa também a questão do ar, do cheirinho. Então vocês não têm noção o que é o cheirinho. Essas imagens que vocês estão vendo, elas são assim, vocês têm equipamentos, de última tecnologia, não é? Sim. E aqui o espaço é feito para relaxar. Isso sem falar em todos os outros serviços da Permita-se, não é? Que a gente vai falando ao longo dos programas, porque é muita coisa. Não dá para falar tudo num programa só. E, gente, pasmem, bem pertinho de todo mundo. Aqui na Tito Livre Zambicari, que é bem pertinho da Anitta Garibaldi. Então não tem como errar uma rua super calma, com um lugar para estacionar. Aqui a gente consegue vir e ficar um dia inteiro, se quiser. Isso, isso que nem sente. Que a gente nem sente. Sai daqui, ó, nas nuvens. A Permita-se fica na Tito Livre Zambicari, número 235. Com estacionamento, com um café maravilhoso, com estética, com academia, o que mais? Com beleza. Com o espaço, que nós estamos falando. Aqui dá para fazer cílios, dá para fazer tudo, não é? Sim, temos tudo. Então nós queremos convidá-las, então, para conhecer esse espaço incrível. Se você quiser presentear alguém também com algum serviço aqui do Permita-se, também pode. Tenho certeza que não vai errar no presente. E que tal um spa a dois, né? Eu acho que isso dá, assim, aquela apimentada no casamento, no namoro, seja o que for, não é, Michele? Michele, super obrigada por hoje. Muito obrigada. E semana que vem, é claro que tem mais Permita-se para vocês. Então venham conhecer. Hora da nossa nutricionista. Estamos com a Elisa aqui, mais uma vez. E hoje nós vamos falar um assunto que é bem próprio para essa época, não é, Elisa? Que é emagrecimento. Quem aí não quer estar em forma para botar o biquíni ou o maiô, seja o que for, não é? Mas para encarar o verão, não é, Elisa? Claro que sim. Pois é, e daí? O que vamos fazer? Carmen, então, estamos tendo uma pesquisa em que foi constatado que desde 73 nós tivemos 7.3% da população com sobrepeso e obesidade. E agora em 2016 pulou para 28%. É muita coisa, não é? É muita coisa. No último congresso que eu participei no Rio de Janeiro, o Rio Health Nutrition, eles abordaram algumas coisas que podem estar interferindo. Como o sono, a dieta, a atividade física, a microbiota intestinal. Então, entre outros, esses foram os principais citados. E o que que isso interfere? Principalmente as dietas, porque para emagrecer, todo mundo faz dietas, low carb, paleo, só que não dão continuidade. E foi feita uma outra pesquisa que mesmo nessas dietas, low carb, paleo, acetogênica, todas elas começam muito bem, só que depois o resultado é comum a todas. As pessoas acabam voltando a ter o mesmo peso anterior. Isso, quando não acontece, de piorar. Porque o nosso metabolismo é muito inteligente. Ele precisa de um tempo para poder se adaptar. Então, se tu precisa perder 20 quilos, não são só aqueles 4 ou 5 meses que tu perdeu fazendo uma boa dieta. Mas sim, tu precisa continuar com uma nova, novo estilo de vida. Então, nós precisamos alterar essa nossa qualidade de vida, mas principalmente a nossa mentalidade no que que a gente está consumindo. E é porque tem novos hábitos também, não é, Elisa? É isso que vai fazer com que a gente tenha esse emagrecimento permanente. Pois é. E como o verão está chegando e ele sempre é um incentivo para a gente pensar em emagrecer. Mas quem sabe dessa vez, gente, pensar em emagrecer, não só para o verão, mas para sempre. Não é, Elisa? Claro. A Elisa vai dar um empurrãozinho. Então, eu vou dar um incentivo de verão com 4 consultas e, na verdade, você só paga 3. Maravilhoso, hein? Boa, né? Bota boa nisso. E além disso... Tem mais? Tem mais. Não acredito. Nós temos um novo fitoativo no mercado, que eu estou incluindo nesse pacote. E ele já teve uma pesquisa de 12 semanas que os indivíduos diminuíram a circunferência da cintura. Que é tudo que a gente quer perder. Além de perda de peso, aumento da saciedade e, com tudo isso, não tem nada de... De contraindicação? Contraindicação e nenhum efeito colateral. Ah, que beleza. E eu fui procurar um parceiro para te ajudar. Sério? A farmácia Ideal. A Fórmula Ideal. A Fórmula Ideal, que é uma farmácia de manipulação super bem conceituada, aqui em Porto Alegre, que fica na Félix da Cunha. E que é uma referência também, quando se fala em farmácia de manipulação, que é super importante. Tá aí, ela tá contigo nessa. Sim, e ainda nós vamos dar um presente, que é a primeira pessoa que ligar terá o primeiro mês de tratamento, cortesia, e as outras quatro terão 50% de desconto nesse tratamento. Então, assim, ó, gente, vamos recapitular. Pode ligar a partir de agora, Elisa? A partir de agora. As primeiras cinco pessoas que ligarem agora para comprar o pacote de emagrecimento vão pagar três consultas e ganhar quatro. É isso, não é, Elisa? E tem mais uma vantagem. A primeira pessoa que ligar, então, para esse telefone que tá aqui, ó, mas tem que ligar agora, porque já vai estar todo mundo ligando. A primeira pessoa que ligar e fechar esse pacote, ela vai ganhar esse fito ativo, não é, da Fórmula Ideal, durante o primeiro mês. Então, ela não vai gastar no fito ativo. E as outras quatro pessoas que ligarem depois dessa primeira, vão ganhar 50% de desconto no fito ativo. Isso mesmo. Show, né? Maravilhoso. Então, ó, corre para o telefone, liga agora, vamos dar tempo para eles ligarem, não é, Elisa? Vamos. Semana que vem te quero aqui. Combinado, Carmen. Combinado, Carmen. Como eu sou atleta, então, eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então, a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança. Eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, Então, todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Eu protegei essa minha vida, mas sem explicar o que eu preciso tem que ser 100% também. Você sabe o bem que uma sobrancelha bem feita pode fazer pela gente? Eu estou aqui com a Joselaine Bruno Que é a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul E que vai nos responder essa pergunta O que uma sobrancelha bem feita faz para uma mulher, Jo? Transforma, né? Muita coisa, né? Muita coisa, olha, mexe com autoestima Com o bem-estar A beleza principalmente, né? Não tem quem não se sinta bem Se sentindo bonita E Jo, me diz uma coisa Mas é muito importante a gente estar na mão de um profissional que sabe o que está fazendo Ainda hoje eu estava conversando com uma amiga minha E ela estava falando como é importante tu entregar a sua sobrancelha Para uma pessoa que tu sabe que não vai fazer bobagem, não é? Porque ela está ali, ó, estampada no rosto Eu acho que é por causa disso que eu tenho pessoas que às vezes ligam lá para o estúdio Eu estou com teu telefone há um ano pensando E agora eu vou fazer, não decidi Mas o conselho que eu dou, gente, é indicação, é olhar fotos É super importante, gente É muito importante olhar fotos do trabalho E a sobrancelha é muito importante tu ir para uma indicação, não é? Que é o que a gente faz aqui no programa Quando a gente indica um profissional É porque a gente acredita no trabalho daquele profissional E porque a gente sabe que aquele profissional vai fazer um trabalho bom Não é? Ele funciona como a grande amiga A nossa telespectadora é a nossa grande amiga Onde a gente gosta de passar essa indicação E a sobrancelha, gente, é fundamental Que a gente vá por uma boa indicação, não é? Com certeza Eu pego, né, você sabe, né Eu pego muita coisa assim para resolver Para arrumar, porque a gente trabalha também com despigmentação E tem casos que dá vontade de chorar Como a gente fica, né Vontade de chorar Uma pele bem branquinha Com uma sobrancelha extremamente escura Mal desenhada, mal valorizada E consertar é muito mais difícil Fica sempre melhor Mas não fica aquele trabalho lindo, maravilhoso De uma sobrancelha que veio sem absolutamente nada Sem resquício de alguma coisa E hoje em dia eu percebo que está disseminada a coisa, né Mas com certeza É muita gente, gente Fazendo É muita gente, assim, né Despreparada Eu não vou dizer a palavra só despreparada Às vezes a pessoa investiu num curso Mas ainda não tem a prática, né Então eu pego pessoas lá com cicatrizes na sobrancelha E muitas vezes, gente, não é Ah, eu fui porque era baratinho Às vezes pagaram caro, gente Fizeram uma coisa, assim, triste É verdade Porque ela ouviu que uma pessoa disse Mas ela não foi a fundo Ela não fez uma... Ela chegou e já fez Assim, sem ver uma foto Sem fazer um desenho antes Aí eu disse Mas tu viu isso que ela fez? Não, quando eu vi ela já estava fazendo Mas você nem olhou Então tem pessoas que se entregam assim Não dá pra se entregar, gente Sem fazer Por isso que eu digo A importância da avaliação Porque na minha avaliação, gente Eu não coloco seu rosto em computador Eu faço no seu rosto As pessoas me ligam Ah, tu vai fazer no computador? Eu disse Quem faz? É a minha mãozinha Não é uma máquina Não é... Então não adianta eu fazer... Não é um trabalho artístico Não adianta eu fazer um Photoshop Te mostrar uma coisa E depois chegar ali A mão livre Isso aí Não vai ficar igual Então as pessoas um pouco mais Desinformadas Acham que vai ser assim Uma coisa Um supra sumo da máquina E que vai ficar A sobrancelha mais maravilhosa E na verdade é importante A gente fazer essa avaliação Aonde eu desenho Aonde eu valorizo o máximo De acordo com cada olhar Porque cada rosto tem O seu limite De poder subir A sobrancelha Levantar Não é linha de produção, gente É verdade Então você vai olhar Como você ficou E você vai se olhar no espelho E vai dizer Gostei, não gostei Vou fazer E se fizer vai ficar Como foi feito o desenho Jô, vamos entusiasmar Nossas telespectadoras Eu vou fazer O que que tu acha? Sempre Eu te indico E eu quero que tu presenteie elas Vamos lá O que que a gente pode fazer Por elas Para elas entusiasmar E irem fazer a sobrancelha Carmen, eu até ia te comentar Gente, eu vou manter o desconto Mais dos 100 reais Dos 100 reais Foi um sucesso Descontar, né? Era para as 10 primeiras Que ligassem Na verdade ligou muita gente E eu dei para todo mundo Ela é um coraçãozão Eu dei para todo mundo Ligou muito mais de 10 Porque 10 realmente, né? Claro E é claro E na quantidade Vale também muito a pena Então vieram as do ano passado Renovar Que se faz Gente, uma vez por ano Porque a micropigmentação Não é tatuagem Então ela tem uma durabilidade De um ano Um ano e alguns meses Ali bem no comecinho Mas tem que renovar Já dá para ligar agora? Pode ligar agora Mesmo sendo domingo Se eu não conseguir atender Eu vou retornar Manda WhatsApp Às vezes Se eu estou no trânsito E o pessoal está ligando E eu e eu Olha, está indo o programa ao ar Então assim, pode ligar Que eu vou manter ainda novembro Para as telespectadoras Mas tem que dizer Que é do programa Assistindo o programa Para poder ganhar Esse 100 reais de desconto Não é? É 100 reais de desconto Gente, teve algumas clientes Perguntando Ah, eu vou pagar só 100 reais Eu disse não, gente Mas também não é nenhum absurdo Bem tranquilo Parcelado Gente, pode ligar Que vai ganhar esse desconto É isso aí Semana que vem Tem mais Joselaine e Bruno Para vocês Quem aí não quer Um método de rejuvenescimento Fácil, rápido E sem ser invasivo Pois é Sob isso que nós vamos falar hoje Com o Dr. Tadeu Martins Aqui da Mesoclinica Nós vamos falar do Universal Pio Que é maravilhoso, não é, doutor? E é muito rápido O Universal Pio Ele, na realidade Ele é um pio de fenol O fenol Do meu ponto de vista É o melhor material Para pio químico Que existe Cada um dentro daquilo Claro E sabe fazer E dentro das Da experiência De Outros acham Com o fenol? Ah, com o fenol Desde 1998 É, bastante É 20 anos, né? É Só que o Universal Pio É um pio de fenol Muito atenuado Uma aplicação Do Universal Pio Se torna um pio superficial Duas aplicações Em dias subsequentes Hoje e amanhã Faz dele Um pio médio E três aplicações Hoje e amanhã E depois de amanhã Ou hoje e amanhã E entre 15 e 30 dias Transforma esse pio Em um pio profundo Vai depender da necessidade Da necessidade E esse desdobramento Do pio Torna ele muito Muito light Porque ele não Por ele ser um fenol Atenuado A aplicação não dói Então a pessoa resolveu fazer Ela vem aqui Já pode fazer No mesmo dia Já pode fazer E esse já pode fazer No mesmo dia É assim Eu posso fazer Esse Chegou aqui Sentou Eu queria fazer Gostei do pio Olha umas fotos Gostei desse pio Vamos fazer Vamos fazer Daqui a 15 minutos Ela sai com o pio e pronto É porque é muito rápido É muito rápido Sai A gente faz o pio Passa uma pomadinha Um cremezinho Amarelinho Vai pra casa Vai com a pele Meio amareladinha Pode usar Se quiser usar uma base Por cima Pra ir a uma festa De noite Pode E em relação a resultados O que a pessoa percebe Uma melhora da qualidade Da pele Redução de rugas finas Não é? E médias E o que mais? Ela melhora Total A pele fica mais A pele fica mais macia Fica mais esticadinha Ela dá também Aquele esticamento Dá Tem um pequeno efeito líquido Não tanto quanto O pio indifenol Não tanto quanto O pio indifenol 88% Que vai lá na quinta camada Da perna Que destrói a pele Que precisa 15 dias De afastamento Este não Este não tem afastamento Das suas atividades Habituais Gente Pensem assim Uma pessoa Que não gosta De fazer nada invasivo Que morre de medo De fazer qualquer coisa Essa pessoa sou eu E eu fiz o pio O universal pio Fiquei muito satisfeita com o resultado Achou que está fazendo dois anos Que eu fiz Não é doutora? Está fazendo dois anos Daqui a pouco já tem que fazer de novo E realmente assim Eu adorei o resultado E a Carmen fez o peeling Eu fiz duas vezes Na terça Fez na quinta Na quinta Na quinta e na sexta Não Na quinta e na sexta E na terça E na terça Já teve gravação É Já estava maquiada Gravando Não deixei de sair No final de semana Nada Porque Não tinha Ninguém notava Aquela leve Esclamação Era uma coisa Que eu notava Exatamente Porque é tão fininho Que uma pessoa de fora Nem nota E o resultado Realmente Eu gosto muito Do resultado Aliás Eu gosto muito De fenol Eu gosto Daquele fenol Bem profundo Que dá uma transformação Radical Na pé E gosto muito dele Desse também Que dá um Que dá um up Não E é uma excelente solução Para quem não gosta De nenhum tratamento Exatamente Quem tem medo Não tem internação Não tem nada A gente vem aqui Em cinco minutinhos Está pronta Muito rápido Doutor Super obrigada Por hoje Eu também Acabei ficando Fã incondicional Do fenol Porque Eu acho que Tudo que não é invasivo É muito bom Não é E só uma última pergunta A partir de que idade Dá para fazer a aplicação Qualquer idade Que necessite Qualquer idade Que necessite Eu utilizo Eu tenho uma menina Que tinha 16 anos Que tinha Croasma Tinha Aquelas manchas Escuras Então foi feito Esse fenol Para Sim Ele tira também Aquelas marcas de acne Não é Para marca de acne Eu gosto De acne Eu gosto mais Do fenol Mais profundo E tem Esse Pile Ele tem Um outro Diferencial Que pile nenhum tem Pode ser Feito Em pele negra Bárbaro Né gente Então Pile de fenol light Também chamado De universal pio A gente faz aqui Na mesoclínica Com o doutor Tadeu Martins A mesoclínica Fica na Américo Vespúcio Número 27 Não tem nenhuma Preparação É só chegar aqui E fazer É só chegar e fazer Hoje direto aqui Da clínica Do doutor Carlos Quivem Nós vamos falar Sobre Lipoaspiração Doutor Carlos É muito comum A pessoa Fazer uma lipo E achar Que com a lipo Ela está protegida E não vai Ter as gordurinhas Nunca mais O cliente Tem que ajudar Quando faz uma lipo Não é? Quando a gente vai avaliar Um paciente que quer fazer Uma lipoaspiração Tem fatores que são Importantes Sim A gente tem que ver Eu sempre faço a pergunta Teu peso está estável Tu está emagrecendo Ou está engordando Porque aí tu separa Três tipos de paciente Aquele paciente Que está emagrecendo Muitas vezes A gente Eu digo para o paciente Olha Vamos esperar Tu está emagrecendo Vamos ver até onde Tu vai conseguir emagrecer E manter o teu peso Sim Porque eventualmente Alguma zona Que a pessoa está querendo aspirar Dali a dois, três meses Nem vai precisar Ou vai sobrar pouquinho Então a gente vai transformar Uma lipo Que ia ser uma lipo média Em uma lipo pequena Vale a pena Então se o paciente Está se cuidando Começou a cuidar A alimentação Está fazendo exercício Está num processo assim Por uma Um rearranjo da vida Está conseguindo emagrecer A gente vai esperar Até a pessoa atingir O peso estável O peso que ela vai conseguir manter Esse é o tipo de situação E muitas vezes sobra um pouquinho Agora usar o livro de regime Para ir lá tirar E como se fosse um regime Não é esse o objetivo Principalmente em pessoas Que estão engordando Claro A pessoa que está com o peso estável É o momento de se fazer ali Um peso estável razoavelmente adequado A gente vai lá Valer o couro Se a pessoa tiver um estável Muito alto A gente vai pedir para ela emagrecer Aí a lipo não está indicada Se é um estável A pessoa não está má Mas também não está muito obesa E ela quer tirar Alguma gordura localizada Ótimo A gente diz Olha Vai se tirar O conjunto De regiões Onde tem uma gordura localizada E vai ter o resultado da lipo Claro Normalmente a gente faz Um paciente com peso estável O problema é aquela paciente Que está engordando Ano após ano Ela está com aumento de peso E ela resolve fazer uma lipo A gente vai acabar fazendo a lipo Então vai ter um grau de resultado E o fator que está levando Essa paciente a engordar Não foi removido Então assim O que vai acontecer? No ano seguinte Ela vai continuar esse processo Essa curva de ganho de peso E vai prejudicar o resultado E ela vai continuar engordando Então assim A gente lida muito Com esse tipo de situação A gente tenta mostrar A paciente que ela tem No mínimo estabilizar O paciente Não é que a pessoa que esteja um pouquinho Acima do peso Não pode fazer lipo São os pacientes que a gente mais faz lipo Mas ela precisa no mínimo Estancar esse processo de ganho de peso Porque senão Ela vai entrar numa curvatura de Ganha peso Aspirar a gordura localizada Ganha mais peso Vai querer aspirar de novo Esteticamente não vai ficar legal Porque ela vai começar a acumular Muita gordura Claro Em outras regiões Então Às vezes no geral Na harmonia estética corporal dela Vai ficar estranho Então A gente tem que ver Cada caso Tem pacientes que tem um pouco mais de dificuldade De segurar o peso Às vezes a gente diz Olha A lipo vai te dar Esse tipo de resultado Às vezes na cabeça da paciente Ela está buscando um resultado E se ela continuar ganhando Às vezes ela não vai ter Porque é muito comum As pessoas aspirarem Tirar toda a gordura localizada Claro Mas as pessoas tem que lembrar que Por exemplo No abdômen Que é uma região muito feita Ali da aspiração Que é mais comum Existe a gordura visceral Que é aquela gordura que está dentro do abdômen Que é aquela gordura que é lipo Não tira Então a pessoa vai ficar Sem nenhum pneuzinho do lado de fora E com a sensação de ter estômago De ter barriga Porque aquela gordura visceral Fica muito feia Aquela gordura visceral Continua aumentando Tá Então Nesses casos Se a paciente fez lipo Quer fazer uma nova lipo A gente nota que Por exemplo Aquela gordura Não é mais uma gordura Entre aspas Aspirável A gente manda o paciente Para a limpeza Não tem jeito Claro Então é muito comum E cada caso é um caso Cada caso é um caso Não dá para fazer o que a amiga fez Ir atrás e querer igual Não é Aqui na clínica a gente trabalha Com endocrinologista Que a gente trabalha Claro Tem casos onde nitidamente O maior benefício para aquela paciente Vai ser uma reeducação alimentar Um recondicionamento físico Não é ali Que vai dar o melhor resultado Claro Em algumas situações não Às vezes a pessoa Ela está satisfeita com o corpo Ela está incomodada com um pneuzinho Com uma gordurinha embaixo do umbigo Ou com falta de cintura E aí a lipoaspiração entra E vai Vai deixar ela bem Às vezes ela está um pouquinho Acima do peso Mas não está engordando Sim Até porque as gorduras Ela já Ela está bem Está fazendo ginástica e tal Mas assim Não conseguiu chegar ao peso ideal Mas ela está com algumas gordurinhas Encomodando E esse paciente vai se beneficiar muito Com uma lipoaspiração Desde que ela saiba Que se ela voltar A ganhar peso Pode ser que o resultado Já não fique Às vezes a pessoa é até magra Mas ela A gente Quando chega na meia idade Tu engorda nos lugares errados Tu deposita gorduras Às vezes É muito comum também A pessoa acumula gorduras em locais Que diz Ah, mas esse lugar Eu não consigo tirar na academia Ela tem que ter de tudo Não sai Ou a pessoa está num peso estável Bastante tempo E aquela gordurinha está ali Ela não aparece Se ela não fizer alguma coisa Ela não vai sair A lipoaspiração Ela é muito indicada Para a gente tirar Regiões de gordura localizada A gordura já tive A gordura localizada Em algum local específico Se é um fenômeno De aumento de peso Que está continuadamente acontecendo Aí a gente tem que tentar Estancar esse fator Claro Aí entra os colegas Da endocrinologia Para ver o que está acontecendo Exatamente Não tem Não existe milagre Em termos de peso Lipoaspiração Medidas A coisa tem que estar dentro do mundo Claro Num contexto De estabilidade Para a gente ter um resultado estável Que vai durar É isso aí Semana que vem Mais o Dr. Carlos Quillen Para vocês Hoje é dia de transformação Aqui no Gilson Colares Diz agios e beleza E a corajosa E a corajosa da vez É a Bibiane E transformação radical Gente Eu estou aqui Assim Porque a Bibiane Vai cortar o cabelo curto 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 Não é aquele curtinho no ombro Que coragem Bibiane Não Vai ficar maravilhoso Viu que confiança Gilson Obrigado Que responsabilidade Me diz uma coisa Se tu já usasse o cabelo curtinho 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 Nunca Primeira vez Vai ser a primeira vez Que responsabilidade É Gilson Muita Eu estou nervosa por ela Vai ficar tão maravilhosa Ela vai ficar tão feliz Vai ficar tão linda Que vai superar qualquer Qualquer insegurança Então vamos acompanhar Essa transformação Muita calma Muita calma Nessa hora Que ela foi linda Não é Gilson Cabelo é tudo Não Guiliane Tu não sabe Tu não tem noção Ela ainda não viu Ela cortou o cabelo Todo de costas Gente E agora A gente vai mostrar pra ela Como é que ficou Ela não sabe o que foi feito Fecha o olho Vamos lá Pera aí Fecha o olho Só abre quando eu mandar Tá bom Tá bem de frente Posso mandar ela abrir o olho O que vocês acham? Acho que pode Abre o olho Viviane Que arraso Linda Olha o que tá Esse cabelo Amei É quase nada Super adequada Estilo de sobra Agora que a maquiagem Temos estilo de sobra Que lindo Ela se descobriu Uma mulher estilosa Meu Deus Então assim Início de um novo ciclo Isso é muito bom Porque eu acho que a gente Siga a nova Vamos tirar ela agora Depois vai ter todo dia Pra te olhar Tirar foto Pra saber assim Vale a pena fazer uma transformação Muito Muito Ela confundiu De olho fechado Porque nós não nos conhecíamos Mas como é que a gente Não é nada arranjado É tudo realmente Um dia 23 anos Como é que as pessoas não vão correr E Viviane O Gilson chegou a falar Talvez até mexer na cor Sim Então assim Quem sabe Quem sabe semana que vem A gente mexe na cor dela Mais surpresa Mais surpresa Mais surpresa Mais surpresa Mais surpresa Aprovada então, Viviane Sim, muito O que você acha De se encontrar também É muito legal Esse encontro Do interior com o exterior Eu acho que isso Dá mais confiança Mais segurança Na gente E o Gilson está aqui Pra isso Afinal Não foi à toa Que ele foi lá pra fora Fazer visagismo Né Gilson O Gilson Colares Fica aqui Na Carlos Traim Filho Número 565 565 Com a esquina com a Anitta Com estacionamento Manobrista Segurança Faz 23 anos Gente Que eu passo por transformações Aqui na mão do Gilson Não é Tanto de cor de cabelo Quem me conhece Já sabe que eu fui Total blonde Já fui super morena E cada mudança Parece que é um recomeço Não é Gilson É muito bom Faz bem pra alma Faz bem pra alma É isso aí Semana que vem A gente volta direto daqui Hora de dica Da fábrica dos óculos Dessa loja Que eu amo Gente E que aqui A gente encontra Uma infinidade De produtos É impossível A gente não se achar aqui Porque as melhores marcas Estão aqui O melhor preço Está aqui E um produto assim Que a gente compra Com toda tranquilidade Porque ele conta Com a supervisão Do professor N O professor N Que pra quem Trabalha com ótica Sabe que ele é referência Quando se fala em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Mas hoje em especial Eu quero mostrar pra vocês As armações Que chegaram pra óculos De grau De carmin Que é aquela marca Que a gente ama Super estilosa Que tem assim Modelos maravilhosos Eu vou experimentar alguns Pra vocês verem Olhem esse aqui Que lindo Tá? São modelos masculinos Modelos femininos E... Gente, pasmem Eu dei uma olhadinha Nos preços Os preços variam De 320 a 420 É isso aí Eu estou falando de carmin Que é um produto De super qualidade De um estilo Incrível Olhem esse aqui Que graça Tá? E o melhor Uma coisa que eu nunca Falei pra vocês aqui Vocês sabiam que Aqui na fábrica dos óculos Vocês podem pagar Em até 10 vezes É muito bom, não é? Então você compra O seu óculos Manda fazer a sua lente E ainda tem 10 parcelas Pra poder pagar A fábrica dos óculos Além disso Tem muitas outras Exclusividades Que a gente vai mostrando Durante a semana E você pode fazer Uma visitinha Aqui na fábrica dos óculos Na Perlim De esquina com a Nova York A uma quadra Da Benjamim Constant Não esqueçam, hein? A dica de hoje Foi carminho E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, você não tem noção Quanto tempo faz que eu não consigo gravar contigo Há quantos anos? Pois então É que a agenda dela é lotada Que sucesso que você está fazendo, né Bianca? Ah, tu não sabe como eu fico feliz Assim, ó, porque eu sei que tu é uma profissional Muito dedicada E a Bianca merece todo esse retorno Que ela está tendo com esse trabalho tão bacana Graças ao feminíssimo Não, é graças à tua capacidade Tu sabe disso A Bianca, gente, eu conheço ela há muitos anos Muitos anos, assim que eu digo Mais de 10 anos, não é Bianca? E a Bianca sempre foi Uma visionária Ela sempre foi Sempre trouxe coisas Novas aqui pro Rio Grande do Sul Essa é a verdade, não é? Ela foi a primeira a trazer O Mega Hair É, na época Na época que ninguém tinha Não, não Só tinha aquele leto da Monique Ava Great Lands Que eu fazia com ela Tu foi a primeira a trazer o que? Micro Blend, não é? Ou Cílios também Esses Fio a fio Fio a fio Então Muitos anos atrás Coisas relacionadas com beleza Airbrush Maquiagem A Bianca foi uma das primeiras Airbrush Bronzeamento Tudo Ela sempre via o que estava acontecendo lá fora E corria pra pegar E era a primeira a trazer pro Rio Grande do Sul E continua E continua Porque agora a Bianca Como vocês sabem Pra quem nos assiste toda semana Nos trouxe o método Hag Hara Que tá fazendo verdadeiros milagres, não é? Nossa Pra quem não gosta de fazer o exercício Mas faz, Carmen Faz É que elas descobrem na hora Tu sabe que eu não vivo Sim, faz com o método Só com o método Só que elas não se dão conta Não É um fitness inteligente Além do método Hag Hara Ele fazer esse fitness inteligente Ele trata várias patologias Sim Na parte terapêutica E eu queria que ela fizesse um resuminho Pra quem está nos assistindo pela primeira vez Tuas telespectadoras Assim como eu tô fazendo o procedimento estético Ou facial Ou corporal Se elas têm dor Em algum Eu tenho Tuas clientes Com síndrome do túnel do carpo Com dores agudas de joelho Com crises de fibromialgia Dores crônicas Dores crônicas Na coluna Então enquanto eu tô fazendo o procedimento E judiando um pouquinho Ao mesmo tempo elas estão com outro método ligado Só no terapêutico Pode ser ligado Dois métodos simultaneamente Pode Explica um pouquinho Bianca O que é o método Hag Hara? Trata-se de bioeletroestimulação Orto-molecular Nós fazemos de uma forma passiva Porque a pessoa fica na maca Deitada Não O método faz tudo É como se a gente abrisse Pela eletroestimulação A membrana celular Porque conforme nós vamos envelhecendo A gente perde aquele poder de permeação Principalmente a nível de minerais De ondos, de quelados Que eu faço uso associado junto Que é que nem eu falo Já que eu já abri aquela membrana Os cadeadinhos que se formaram Por que não jogar exatamente O que tá faltando pra cada área? Então por exemplo Numa flacidez O cálcio e o potássio O ferro junto com o meu carreador Se for uma linha de expressão Muito cicatricial Eu pego e faço uso do silício e selênio Minha de expressão? É Cada semana eu descubro uma coisa nova Sim, todas as cicatriciadas Tudo Qualquer linha de expressão Tu pode trabalhar com a Guiara Estava mostrando pras meninas aqui Que nós estávamos em off Né? Os bastidores Os bastidores As fotos Incrível E a felicidade Que elas voltam Bia, eu quero que tu me deixe Eu te chamo, né Bianca Porque todo mundo chega pra mim O que tu tá fazendo Só que de uma forma natural Claro Então eu não trabalho Não tem nenhuma contraindicação, Bianca? Pro método tem contraindicações Mas isso tudo se conversa antes Pra quem usa marca passo Marca passo Um paciente oncológico Né? Que esteja em tratamento Não é? Não, eu preciso Se for quimioterapia Dezoito meses Após com liberação médica A parte de se tiver uma hernia Muito aguda Abdômen Porque ele é tão intenso Uma sessão Dois meses e meio De atividade intensa De academia Não, e olha gente É incrível É É incrível E fica doloridinha Eu não posso dizer Porque eu não fiz E eu tô convencendo Ela tá me convencendo Eu acho que eu posso dizer Por que eu não fiz Não é, Bianca? Porque as pessoas até devem Se perguntar Tá, mas por que será Que ela não fez? Gente, eu não fiz ainda Vocês sabem por quê? Vamos contar, Bianca Porque quem me assiste Já sabe que eu tive problema Com síndrome de pânico Há muitos anos atrás E a síndrome de pânico Ela te dá uma sensação De formigamento E quando a Bianca Foi fazer em mim A gente tem essa sensação De formigamento Tem Então, pra pessoa Que já passou por isso Numa situação Ruim Como eu passei A impressão que tem É que parece que vai Exceçar um martírio Então, como eu sou muito medosa Eu acabei não fazendo Eu gosto de dizer A verdade mesmo Porque tudo que a gente Traz aqui no programa Eu gosto de experimentar Eu gosto de fazer Mas eu não fiz ainda Por causa disso Ainda Tá Mas é que nem eu Mas eu vou superar isso As meninas que vão E frequentam Lá no espaço No centro É mesmo Você já fez Quando eu comecei Eu fiz Agora falta tempo Claro Mas agora Todo mundo sabe Eu tive sérios problemas De saúde Então eu emagreci muito Então eu vou dar Os workshops Viajo assim Eu tenho pele Gente Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo Toda dolorida Amiga Então, gente Então está explicado Por que que eu não fiz Ainda Eu estou expondo Tu viu, Bianca Vai fazer Isso é credibilidade Não, mas a gente Tem que dizer a verdade Não é Então eu não fiz Unicamente por isso Mas eu já ouvi Assim, ó Depoimentos de pessoas Que fizeram Que são conhecidas Minhas E que ficaram Muito encantadas Porque tu tem Quando tu faz o método A Bianca diz Corresponde a dois meses De academia Tu sai dolorida Sai dolorida Porque tu trabalha o músculo Não é? Mas de uma forma passiva Não é, Bianca? Mas o resultado É na hora É na hora Então, na hora Eu faço a montagem Com Todo mundo sabe Que eu não sou boa Em fotografia Mas na hora Eu mostro o resultado Antes e depois Então tu ouvi Assim da tua cliente Assim quando ela vê A segunda A terceira sessão Ai, como eu estou feliz Porque todo mundo Tem um objetivo Eu já disse Eu trato com aquilo Que está escondido Que é aquela coisa Que tu acha Que não tem mais Sim, que não é invasivo Não é, Bianca? É isso que é importante Não é, gente? Não é nada invasivo A gente consegue Resolver vários problemas Capilar Terapêutico Terapêutico Fortalecimento Do assoalho pélvico Ou impotência masculina A parte estética Qualquer área Do corpo em si A parte Vamos dizer assim Mais da peruagem Fazer uma parceria Ou com um fotógrafo Ou um ateliê de costura Para fazer um dia especial Então três dias antes A gente faz o método No 48 horas Ele fica agindo O ápice dele vai acontecer Então, por exemplo Tem muitas mães Que nos assistem Tu tem um casamento Os 15 anos de uma filha A gente faz um lifting E tu quer estar preparado Tu pode fazer Deve Quase que um lifting instantâneo Para essa situação especial Exatamente Os três dias antes Isso Porque eu preciso De 48 horas de ação Bianca A gente costuma falar Só em mulheres Mas os homens também Estão fazendo muito uso Não, tantos clientes Estão vindo Sério Ai como eu fico feliz De saber Novo Hamburgo Que legal Então tu atende também O público masculino Não é? Claro E a Bianca também dá cursos Para quem quer se profissionalizar Não é? Capacita Porque a gente tem Várias cidades do interior Que nos assistem Que tem profissionais Que queiram aprender o método Não é? Com certeza Agora mais um lugar Tu é o único lugar Aqui no Rio Grande do Sul Que dá cursos Na verdade eu sou distribuidora E capacitadora do Elis Eu viajo o Brasil todo Mas o centro Espaço Abalone O centro técnico Da Hagihara É o meu espaço Então ali vem o pessoal Todo do interior E faz o curso comigo Claro Junto tem a parte Da distribuidora de produtos E que a gente também Está trabalhando no interior Pois é Pois é A gente ia falar dos produtos Não é? O que que tem Orto molecular De produtos Trabalho com duas Três linhas Tem a da Hagihara Que é a linha ouro Prato e cobre Nós já mostramos no programa Trabalho com a distribuição Da Dermacorpore Que é uma linha maravilhosa De ontos e quelados Só que nós procedemos Com esta linha Antes de fazer o método E aplico o método depois E o Bambambam Que não tem Quem não conheça Que trabalha com estética Botânica mineral Que esta sim Esta é A gente derrete a pessoa E isso o consumidor final Também pode ter acesso Pode sim Em função do home care Claro Então pode fazer A aquisição pra si só Sim É treinada Sim Bianca Lá no espaço Vocês também Fazem o método Renata França Não é? Sim Que é super conhecido E que todo mundo Acha maravilhoso E é maravilhoso também É a técnica É uma técnica Com maior pressão Na forma de fazer a drenagem Trabalhando sempre Em três partes Sempre o corpo Então não é aquela Geralmente drenagem Tu faz a abertura Dos garros enfáticos E tu joga tudo Pra lá Não Nós vamos trabalhando Com proximal Com medial E distal Sempre em três etapas Por quê? Porque não dá Aquela condição De toda aquela sujeira E impureza do organismo Metabolismo Acumular tudo lá Por quê? Porque tá lotado O ralinho Como a gente fala Então tu vai por partes E eu faço a sucessão De tudo Né, Carmen? É Gente, acho que eu não preciso De dizer mais nada Acho que essa matéria Já disse tudo É um resumo De tudo De tudo Que o espaço Abalone Pode oferecer Pra você Consumidor final Pra você Que tem o seu salão Esquece qualificar No espaço Abalone E quer adquirir Também os produtos Não é Que são distribuídos No espaço É só entrar em contato Então faz o convite Bianca Vamos sinalizar com o convite Aguardando vocês Então Lá no centro De Porto Alegre Andradas 1155 Fica no 11º andar Fácil acesso Até pro pessoal Que vem no interior Né Esquina com a General Câmara E Geralmente Todas me ligam Antes E a gente faz O agendamento E me diz uma coisa Pras nossas telespectadoras Tu atende o domicílio Se precisar Claro que sim Viu? Agora eu tô enxergando Adorei Obrigada por hoje Vê se tu não some Não Mas o sumiço dela Ó É por um excelente Mas vem muita novidade É por um É muita novidade Um motivo Não é? Semana que vem Mais Bianca Ferreira Com o método Rag Rara Espaço Abalone Pra vocês Hoje nós vamos ficando por aqui Eu quero agradecer Eu quero agradecer Aos meus apoiadores Gilson Colares Visa Gisbeza Medic Tan Também que eu faço lá Os produtos que eu uso São Eudora Estou aqui com a Ana Quem quiser usar os produtos Eudora É só ligar pra ela Porque os produtos São maravilhosos Testados E super aprovados Não é? Quero agradecer também Ao doutor Tadeu Martins Ao doutor Carlos Quiven Onde eu faço meu botox E a Joselaine Bruno Minha micropigmentadora Semana que vem A gente tem um novo encontro Até lá Música 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 Música